Sejam muitíssimo bem-vindos a um novo episódio do Stay No Assil com o Reino de Portugal aqui no canal dos Double F Games E cá estamos nós hoje para tentar Tentar, sim, tentar Uma vez mais, assaltar as muralhas de Alge Ou de Argel, como preferirem em português O último reduto dos mouros Antes que este full stack com o Amir Aishun No seu último califa Consiga avançar contra os genoveses E consiga recuperar territórios aqui no norte da África Está a ser muito difícil tomar Argel, verdade seja dita Muito, muito difícil mesmo Nós tentamos várias vezes no capítulo anterior com autos Mas por alguma razão É uma fortaleza absolutamente impenetrável E por alguma razão não estamos a conseguir com as autos sequer tomar E vocês sabem porquê as autos, não é? Pela simples razão de que nós para lutar as batalhas Estamos a ver à Nora, como sabem bem Por causa dos crashes contínuos que temos vindo a ter De qualquer das formas, eu vou tentar uma última vez O assalto às muralhas numa batalha mesmo Se não conseguirmos, então O Luís e o Daniel Cavaleiro vão ter provavelmente que retirar daqui Recuperar as suas tropas o melhor possível em Oran Ou entre, pelo menos, ou em Melila E tentar, de alguma maneira, recuperar forças nesta zona Até porque neste momento nós já estamos a enviar O nosso príncipe prometido Que é agora rei, o rei vento De barco para Granada E para Córdoba Onde, a partir daí Aliás, ela já está aqui, como podem ver Para ir para lutar contra os espanhóis Uma guerra que, certamente, que se avizinha Juntamente com o exército do Porto Por isso, se calhar esta guerra com os mouros Ainda vai demorar um pouco mais Se nós não conseguirmos hoje lutar a batalha E tomar a fortaleza de Alger Vamos tentar Eu não prometo nada Já sabem como é Esta campanha não nos tem permitido lutar batalhas, basicamente Mas, vamos a isso Vamos tentar Ok, malta Eu tentei Não deu Crashou, imediatamente Ok Então, nós vamos simplesmente Eu não sei o que este exército vai fazer Muito sinceramente Não sei se ele nos vai atacar ou não Mas, nós vamos ter que Provavelmente, quebrar o cerco aqui Eu diria E tentar sair daqui E tentar recuperar É a única coisa que podemos fazer É trágico É muito trágico Porque Epá É a última região deles Eu gostava muito de lutar a batalha Porque, sabem como é É um clássico aqui no canal de Jorlof Gaines Lutar a última batalha contra uma facção inimiga Mas, não nos está a ser possível fazer isso Por isso, não vai dar Infelizmente, não vai dar Bem, vamos ter que recuperar os exércitos em Melila O melhor possível E em Granada E tentar Enfim Recuperar o que conseguirmos Eu também podia trazer o Rei Bento para cá Mas eu acho que não faz sentido Não faz sentido estar a A trazê-lo para os Mouros Eu acho que nós conseguimos recuperar De forma relativamente rápida Aqueles exércitos E lidar com essa situação Nós aqui temos que começar a pensar Então, entretanto No recrutamento de um terceiro exército Ou quarto Para Granada Para lutar contra os espanhóis Porque essa guerra avizinha-se E se tivermos que continuar a fazer alto Nós temos que depender mesmo De muitos exércitos Para lutar contra o full sex Porque caso contrário Não conseguimos fazer Bem, vamos lá passar Para o primeiro turno de hoje Então Infelizmente Ainda não foi desta Que tomamos a Argel E a coisa não está fácil Os sicilianos estão aqui A enviar bastantes espiões Acho que faz sentido Faz jus à Sicília Da máfia E pronto Por isso eu não sei Se vai ser hoje Que vamos acabar com os móveis Mas Eu penso que hoje Talvez consigamos chegar Ao turno 100 Desta campanha Estamos no turno 94 Vamos agora para o 95 Por isso pode ser que sim Já seria uma vitória Não é? De alguma maneira Esta campanha agora Vai doer até ao fim Sem poder lutar batalhas Porque é complicado Mas eu não vou desistir dela agora Não, não Estamos muito avançados Para desistir Neste ponto Estamos a caminhar Passos largos Também para o episódio 20 Por isso Não podemos desistir mesmo O que os almirávidas vão fazer aqui Era bom se a guarnição de algier Matacasse Mas eles não vão fazer isso Ai não Raios parta Bem Pelo menos não pressionaram mais ali com o ataque Já não foi mal Assim pode ser que a gente consiga escapar Naquele barquinho Para Melila Melila é o melhor sítio de retreinamento e recrutamento que temos Por isso temos que aproveitar Eu não estou gostar Eu não estou a gostar Eu não estou a gostar dos espanhóis No nosso território Apesar deles Enfim Estar-lhes a ajudar a derrotar alguns rebeldes Mas agora que Múrcia foi tomada também recentemente pelos aragoneses aos mouros Agora a guerra entre os mouros Entre os reinos espanhóis Castela e Aragão Vai começar a sério Ou seja, Aragão vai começar a expandir-se E nós não podemos deixar que a Aragão se expanda demais Porque nós temos que ter alguns territórios Dos castelhanos para nós Sem dúvida alguma Porque só não temos que pôr-nos no expandir também Porque a expansão no Norte de África Basicamente De forma contígua Pelo menos Termina ali Com Argélia Porque depois vem territórios noveses e sicilianos Depois só se formos pelo mar Para a zona do Egito E Médio Oriente Aragoneses enviar exércitos para os nossos territórios Para que ajudem a defender Castela Pelo menos Vamos lá ver Aragones 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 A Aragones Aragones E aí 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 E aí